Servidores públicos federais que têm consos ou dependentes com algum tipo de deficiência terão direito a um horário especial para acompanhar os familiares em tratamentos e consultas médicas. A lei que assegura o cumprimento de jornada reduzida para esses servidores é a 13.370 de 2016 e foi sancionada no início desta semana. Ela em Regina tem dois filhos. Um é surdo, o outro tem catarata congênita e também é surdo. Os dois são universitários, já estão crescidos, mas a mãe lembra bem de quando eles eram crianças e precisavam de muitos cuidados. O primeiro é surdo cego e aí a gente descobriu logo no primeiro, com cinco meses, né? Então ele já estava com uma parte da infância dele, né? Precisava ser recuperada, a questão da visão é super importante. Os estímulos a gente foi buscar para ele. E com toda essa busca, a gente ainda teve que ter um tempo para a gente. Quando o segundo filho nasceu, a gente já sabia o caminho das pedras, mas não foi menos difícil. Para poder cuidar dos filhos, a professora teve o horário flexibilizado graças a um decreto do Distrito Federal. Agora, uma legislação federal modificou o regime jurídico dos servidores públicos da União. De acordo com o texto, já publicado no Diário Oficial, o servidor público federal que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência de qualquer natureza, terá direito a um horário especial, sem a necessidade de compensar essa carga horária diferenciada. A lei veio apoiar bastante essas famílias. Chegou muito tarde, né? Mas a intenção é boa e eu acho que as prerrogativas que tem na lei devem ser, de fato, concretizadas mesmo pelas empresas, né? Dar oportunidade para essas famílias buscarem ajuda para os filhos, buscarem ajuda para si próprios, porque é uma caminhada difícil. Para o professor de direito administrativo, o fato de a lei não restringir a deficiência em apenas física, por exemplo, é positivo. Segundo ele, os órgãos públicos já devem seguir a legislação, mas os servidores têm que comprovar a necessidade, através de laudos e perícias. Não se exige mais a questão apenas de ser portador de deficiência física, apenas a questão da deficiência. Esta é uma grande inovação, extremamente louvável essa consideração. É um tempo que o servidor público haverá de dispor para acompanhar exatamente o seu dependente, o seu cônjuge, que tem essa deficiência. Esta é uma grande inovação. E outra coisa, sem necessitar da compensação de horários. Esta é a grande novidade da lei, a ausência de compensação de horários.